Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui responder uma tag chamada Divertidamente. Eu conheci essa tag lá no canal da Pan Gonçalves, mas quem traduziu foi o canal História Sem Fim e quem criou foi uma youtuber chamada Cristina Rohner. Todos os links dos vídeos eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Bom, a tag Divertidamente, ela é baseada na animação Divertidamente da Pixar e ela fala sobre as 5 emoções que são os personagens principais do filme. E aí eu vou indicar um filme de acordo com cada emoção. Vamos lá? Alegria, um filme que te desperta felicidade. Bom, acho que pra essa emoção dá pra citar vários títulos, porque vários filmes me divertem e me fazem dar várias risadas. Mas um que entrou pra minha lista de favoritos é o filme Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. Eu acho que todo mundo conhece justamente pela série dos livros da Becky Bloom, que é da Sophie Kinsella. E o filme, ele conta a história da protagonista, a Rebecca Bloomwood, a Becky, ela é jornalista e ela mora em Nova York e seu maior sonho é trabalhar na revista de moda mais famosa da cidade. Só que ela começa trabalhando como colunista numa revista de finanças que é comandada pelo Luke Brandon, seu futuro namorado. Só que a palavra economia não é muito assim, não faz parte da sua vida e principalmente do seu vocabulário, né? Já que a personagem, ela é viciada em compras. E é esse vício que faz ela entrar em várias encrencas, em várias confusões. Ela começa a mentir pra melhor amiga, pro chefe. E é nesse emaranhado de confusões que a gente começa a se divertir bastante, né? E torce pra Becky dar a volta por cima. E é claro que o mais legal é que as garotas se encantam pelas lojas de grife que aparecem, as roupas lindíssimas. E é claro, acho que toda garota que assiste esse filme fica sonhando em ter a E-Sharp verde que a Becky compra no início do filme. Nojinho, o filme mais nojento que já assistiu. Os filmes de terror, além de dar medo, costumam ser bastante nojentos. Então, teve um que eu gostei bastante e que me deu muito nojo, que é o Arraste-me para o Inferno. Ele é um filme de 2009 e ele conta a história de uma moça chamada Christine, né? Que ela mora com o namorado, o Clay, e ela manda lista de créditos. E aí, um dia, pra ela impressionar o chefe, ela resolve ser durona e recusar um pedido de uma senhora pro empréstimo. Só que o que ela não esperava é que essa senhora jogasse uma praga sobrenatural na vida dela. E aí, é a partir dessa maldição que a gente começa a acompanhar várias cenas nojentas. E tem duas que me dão muito nojo. A primeira é quando a velha aparece pra menina e vomita dentro da boca da personagem, da Christine. E é muito nojento. E a segunda é quando a moça tá na casa dos pais do namorado e no momento em que ela vai cortar o pedaço de bolo, ela encontra um olho dentro. E aí, no desespero, pra tentar amenizar aquela situação, pra ninguém perceber, ela vai lá e fura o olho com o garfo. E dá muita aflição. Então, assim, é um filme bom, mas Arrasta-me para o Inferno, ele é bem nojentinho. Medo, o filme que mais te assustou? Bom, pra mim, Invocação do Mal é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. A história, ela é bem simples, mas as cenas, os jumpscares que tem durante o filme, prendem a sua atenção e, claro, te dão vários sustos. A história, ela conta, fala de uma família que se muda pra uma casa e, durante um tempo, coisas sobrenaturais começam a acontecer dentro dessa casa. E, à medida que esse sobrenatural vai piorando, a família, ela resolve contratar um casal de investigadores paranormais pra tentar descobrir o que que é. Só que esse casal, no começo, eles acham que tudo não passa de uma imaginação. Até que eles descobrem algo muito poderoso e perigoso dentro da casa. E aí, tem uma cena que, eu acho que, assim, todo mundo que assiste ao filme se assusta. Que é a cena quando a mãe, ela fica presa no porão, no escuro, e, no momento em que ela acende a vela, aparece duas mãos batendo palmas do lado dela. Assim, falando desse jeito, parece que não é nada. Mas, quando você tá tão envolvido no filme, que, quando essa cena acontece, você dá até um pulinho na cadeira. Então, Invocação do Mal é um filme que te assusta. Tristeza. Um filme que te fez chorar. Bom, eu acho que vários filmes. Eu já chorei com vários filmes. Mas, um que me fez sair do cinema com os olhos inchados e o rosto vermelho foi Marley e Eu. Sério, eu acho que quem já assistiu esse filme e não chorou é porque tem coração de pedra. Porque não tem como você não derrubar uma lágrima. E a história, ela é baseada no livro Marley e Eu. E conta a história sobre o casal John e Jennifer. Que, depois de casados, eles ficam pensando se futuramente eles vão ser bons pais ou não. E aí, o John, ele resolve seguir um conselho do amigo e comprar um cachorrinho e dar de presente pra esposa. Só que ele não sabia que o cachorrinho, ele era um capetinha. E aí, o legal do filme é que mostra o envolvimento, o relacionamento entre o homem e o cachorro. O Marley com os filhos. E é legal que a gente dá muita risada com a história, com as aventuras do Marley. Ele destruindo a casa, mas também trazendo alegria. Só que, à medida que o Marley vai envelhecendo, a gente já espera pelo pior. E, infelizmente, né, mesmo quem assistiu ou não, todo mundo sabe que o Marley morre no final. E a gente tá tão envolvida no filme que a gente acha que o Marley é o nosso cachorro. Então, não tem como você não chorar com essa cena final. Porque é uma cena muito envolvente. E também não tem como você não se emocionar com um cachorro tão fofo, né. E quem é apaixonado por cachorros, fica mais triste ainda. Então, Marley e Eu realmente é um filme que te faz chorar. Não do começo ao fim, mas mais pro final do filme. Raiva. Um filme que te deixou muito irritado. Sério. Esse filme, ele me deixou com vontade de tacar alguém pela janela. Porque é um filme tão ruim. Eu nunca vi um filme tão ruim como esse. Que nem o seu inimigo merece assistir. O filme se chama Ritual Macabro. Eu, sinceramente, eu deletei esse filme da minha cabeça. E eu não lembro quais são os atores que estão nesse filme. De que ano que ele é. Eu só sei que eu assisti com os meus amigos e a gente odiou. A história, mais ou menos, é assim. Uma moça, ela vai pro motel com um cara. E, no nada, esse cara começa a agredi-la. E aí, ela acerta ele na cabeça. Ele desmaia. E aí, ela liga pra um amigo e pede ajuda pra ele. Aí, a primeira cena é do amigo indo, pegou o carro e vai na estrada. Pega uma estrada escura. E essa cena, ela fica uns 10 minutos. Uma cena escura, numa estrada sem fim. E aí, você fica pensando. Tá, o que vai acontecer depois? E não acontece nada. Fica uns 10 minutos. É uma cena chata, cansativa e muito irritante. E aí, quando, finalmente, ele chega no motel, eles descobrem que esse rapaz tá acompanhado por um grupo. De uma seita, de uma seita X. E aí, eles tentam lutar, né? De fugir desse grupo. E aí, vem várias cenas bagunçadas em cima. Tipo, dos personagens fugindo. Só que, de novo, acontece das cenas ficarem escuras. Aí, você não sabe quem que tá em cena, quem não tá. Quem que tá fugindo, quem que tá gritando. Eu só sei que, no final, esse grupo, ele mata o rapaz e pega a menina, leva ela pra um galpão, onde ela vai ser sacrificada. E aí, acaba o filme e você fica perguntando. Por que que eu assisti? Aí, você não sabe como começou, como terminou. É muito chato. Muito chato mesmo. E é mega irritante, porque fica tudo bagunçado. Você não sabe o que tá acontecendo direito. Então, Ritual Macabro é um filme que é mega irritante. E eu aconselho você a não assistir. Então, é isso, gente. Essa foi a tag Divertidamente. E se você gostou do vídeo, dá joinha aqui. E se você não gostou... Fica na sua, tá? Então, é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E curtir nossas redes sociais, que os links vão estar aqui embaixo na caixa de descrição. Um beijo e até a próxima.